Olá, seja bem-vindo no meu canal do YouTube, eu sou o Denis Ninja. Esse gameplay aqui é sobre a missão do Sylvie Vard, de Katarina, gordinho, que todo mundo conhece quem é fã de Dark Souls. Você vai encontrar ele aqui pela primeira vez e pela segunda vez, no assentamento dos mortos-vivos, onde eu estou aqui agora. É, no caminho indo para a estrada dos sacrifícios, você vai encontrar ele aqui no elevador aqui, que é a saída para a estrada dos sacrifícios. Você vai finalizar todas as conversações com eles aqui. Ele vai aparecer subindo o elevador aqui, que ele está bravo, vai estar resmungando do gigante que está lá em cima, né? Que o gigante fica dando flechada em todo mundo, aquelas flechas gigantes. E ele está bravo que ele tomou flechada também. E você vai finalizar todas as conversações com ele aqui, você vai subir, passa reto o elevador aqui, aí você vai subir no outro elevador. Ele está bobão, ele não sabe como é que faz para subir para o próximo elevador, que dá lá em cima onde o gigante está. Você vai conversar com esse gigante, você vai perdoar o gigante. Aí você vai pegar e vai voltar para o bonfire, mais perto daqui dessa localização. Você vai subir o elevador de novo, indo para o gigante lá. A hora que você estiver chegando no gigante, você tem que pular para uma parte abaixo, antes de chegar no gigante. É uma parte secreta que tem nesse mapa aqui, do assentamento dos mortos-vivos. Eu vou mostrar aqui no vídeo, vocês vão assistindo aí, vocês vão entender. Bem, isso não me chega em qualquer lugar. Hum... Hum... With... Hum... Who are you? I help anytime. I help anytime. I help you out. Hum... Aí, recarreguei o jogo no bonfire, pra ele poder aparecer na segunda parte. Se você não for no bonfire, recarregar o jogo aqui, a área, ele não vai aparecer aqui na segunda parte, onde você tem que falar com ele. Finaliza todas as conversações com ele, faz igual eu tô mostrando no vídeo aqui. Entendeu? Depois que se você ajudar ele a matar o demônio aqui, você finaliza todas as conversações com ele também, você vai ganhar uns itens dele, né? Ganhar também postura, essas coisas assim. Aí vocês vão seguindo aí o vídeo que vocês vão ver as próximas partes, né? Que eu vou ter que explicar umas coisas que é bem complicada também, que essas missões do Dark Souls... Essas missões de NPC do Dark Souls não tem perdão, se você... Qualquer erro é fatal, dependendo do erro é fatal, já era, perdeu a missão, é um tracassouro a missão mesmo, terrível. Então é... vocês vão vendo aí, vocês vão entender. a ver... Alguns dias, eu comecei a me confundir em mim. Eu fui na torre, então eu pensei... então, de alguma forma... não sei exatamente o que aconteceu... de qualquer forma... Você vê isso? Aquele humongoso espelho? Eu não sou um cão, eu tenho uma mão forte, uma mão forte, mas... essa coisa faz a minha pele escrapar. Agora, agora... pensa duas vezes antes de ir para essa rua. Eu poderia tentar falar algum sentido... não, não acho que não... é muito... eu tenho que usar minha cabeça... humm... no... te Needes esperar. tipo assim... É mais... não... Eu ter deserve à ter paixão... eu ter de resistiu, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Well, I'm going to have myself a little, the only thing to do really after a nice toast. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau. Para poder continuar a missão. Aí vocês vão ver a quarta parte. Dessa missão aqui. Dessa side quest praticamente. Missão secundária. Missão de pvp aqui. NPC quer dizer. Vocês vão seguindo o vídeo aí. Vocês vão entendendo aqui. Aqui eu vou mostrar onde vai estar o patch. Subindo essa escadaria aqui. Onde ele fica localizado aqui. Sempre vai estar nesse canto aqui. Dependendo da missão de NPC que você fazer. Ele vai sumir daqui. Você vai voltar depois que você completar. Terminar. Finalizar com o chefe. E etc. Aí que acontece. Se você perdoar ele. Você vai ganhar um gesto. Se você não perdoar ele. Você vai ganhar outro gesto diferente. Então para você platinar o jogo. Você vai ter que conversar com o patch duas vezes. Tipo o New Game mais um. O New Game normal por exemplo. Você perdoa ele. No New Game mais um. Você já não perdoa. Para poder ganhar o gesto. O outro gesto. Bem complicado isso aí. Aí você vai conversar com ele. Você vai ter que comprar dele o conjunto completo da armadura do Katarina lá. E voltar lá no poço. Na Catedral das Profundezas. E entregar para ele as armaduras. O Siegvard de Katarina lá no poço. E para poder continuar a missão dele. Vocês vão ver aí no vídeo aí. Vou mostrar. Eu que eu já tenho a armadura. Por isso que eu não comprei. Mas vocês vão ver aqui que ele... Ah, eu vejo você, Ray-Gray-Rank. Tá com a armadura aí que ele roubou lá do Siegvard. Aí vocês vão ter que comprar dele. Simplesmente. Não tem jeito. No primeiro New Game do jogo. Você vai estar com pouca alma aqui. Você vai ter que farmar a alma. E voltar aqui no patch. E comprar essa armadura aí. Esse conjunto aí. Não posso encontrar nada que você gostaria. Não posso encontrar nada que você gostaria. I'm in quite a pickle, indeed. Maybe I can fashion a replacement from... I'm... I've got to use my head and think. Oh, my armor. My deepest gratitude. I'll seek for to becaterina. Solution. With my trusty suit of armor, I'll be out of here in a jiffy. Until we meet again. Until we meet again. Until we meet again. Until we meet again. Comrade. I'll be out of here in a jiffy. 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 tem que entrar que a gente vai ter que entrar aqui para poder ir no chefe falando aqui que eu se livrar fazendo caminho aqui tem uma o que eu chamo é o cinzas um braz né de merda o checais para acabar excrementos e vai estar aqui na cozinha aqui e aí e vai finalizar todas as conversações com ele que vai ganhar gestos né e isso vai te dar uma uma milagre também vai ganhar um milagre de qualquer jeito para quem for platinar o jogo vai ter que fazer essa missão dele aqui para ganhar esse milagre chegar até essa parte aqui oh excuse me i i must have dozed off it's rather warm in here well well hasn't it been all too long oh i seem to have missed my chance so i siegvert of katerina of and a little surprise to go with it it's all yours i know won't you join me for dinner i make a fine ester soup i've got some stewing right now even we undead deserve a little nausea and finally upon this rendezvous let us make a toast to your valor my sword long may the sun shine here on calabouço de litio vou mostrar onde pega a chave para resgatar ele né da prisão que ele tem que se encontra ali primeiro vou mostrar onde está a chave e logo voltando onde está o gigante tá que vocês vão passar por esse gigante no caminho aqui fazendo o caminho esse dano aqui que é bem complicado bem chato esse dano bem difícil quando vocês chegarem aqui no calabouço de litio que vocês vão explorar tudo que vocês vão ver bem onde ele tá tal de um ficou meio cortada essa parte aqui que o vídeo tá ficando muito longo aí vocês vocês verem aqui vocês já vão entender já onde ele vai tá onde vai tá a chave para resgatar ele vai tá num baú lá na frente aí tem umas armadilha aqui vocês tomam cuidado aqui que tem umas armadilhas né parece besta mas ferrou ferro 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 fer Aquele monte de rato E vou conversar com ele lá onde ele está Você tem que finalizar todas as conversações Com ele ali também nessa parte Que eu vou mostrar aqui Aí nesse baú onde está a chave Para liberar ele da prisão Vou finalizar todas as conversações Com ele aqui nessa parte aqui Que é voltando ali Onde eu peguei a chave no baú Voltando para trás aqui Aí depois dessa parte Que eu mostrar aqui Deu conversando com ele aqui Eu vou mostrar onde Que vai para chegar nele Para poder tirar ele daí Para depois aí ser a última parte Final dessa missão aqui Valeu, obrigado por estar assistindo o vídeo até aqui Continua vendo aí Que vocês vão entender aí Final tudo Essa missão aqui Obrigado mesmo por estar assistindo o meu vídeo Minha liberação é requise achoек Minha liberação requisei uma chave Mas a chave é a outside Hum, riddle for the ages Minha liberação requerir uma chave Mas a chave precisa de um lado Riddle for the ages Aqui na capital profanada É a continuação do calabouço iletil Do dungeon É aqui onde fica o chefão do Na verdade aqui é onde é o chefão do calabouço iletil Capital profanada aqui é a área dele Aqui eu vou mostrar onde você vai liberar o Sigvard Da prisão onde ele está E eu fiz mais esse vídeo aqui Porque eu sou muito fã das séries Dark Souls Gosto muito desse jogo, dos meus jogos preferidos Eu fiz esse vídeo aqui porque é um vídeo que eu acho útil Importante para quem esqueceu de como faz a missão Para quem quer platinar o jogo Isso aqui é uma das platinas mais difíceis que eu tenho Sofrida mesmo, se conseguir Tem troféis absurdamente difíceis Em comparação com Dark Souls 1 e Dark Souls 2 Esse aqui é muito difícil O Dark Souls 1 e 2 é fácil Em comparação é esse aqui para platinar Na minha opinião Acho que foi muito fácil também platinar Dark Souls 1 e Dark Souls 2 Em comparação a esse aqui E para finalizar Agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo Se vocês forem assistindo aí Vocês vão ver aí O final aí dessa missão Tudo Como é que fica O final depois que você libera ele da prisão É só você entrar no Na área do chefe Lá na porta do chefão Que ele vai estar lá para te ajudar no combate Contra o chefão dessa área aqui Aí você depois que ter matado o chefão Você descansa no bonfire Do chefe lá mesmo Aí você vai ver que a armadura do Do Katarina vai estar lá no chão Você vai lá e coleta De bom Sua preferência aí É isso aí, obrigado aí Por ter assistido o meu vídeo E até mais E até mais Ah, você é um Ah, você é um Você é um Uma vez mais Você é meu Valiante saviro Eu, Ziegford de Katarina Expresso Minha Mãe 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 Oh, por favor Go on I've my own road to take And A duty to fulfill Very soon Ah, no, por favor I've my... And And I've my own road to take Mãe Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.